Adoro Esse teu corpo quente Ouvir os teus sussurros Palavras que eu quero ouvir Adoro Tuas carícias loucas Quando me beija a boca Você me deixa flutuar Eu quero Me faz mais um pouquinho Me leva pro seu ninho Eu quero é fazer amor Loucuras É assim nós dois na cama Eles não acende a chama Com o fogo desse amor Adoro Esse teu corpo quente Ouvir os teus sussurros Palavras que eu quero ouvir Adoro Tuas carícias loucas Quando me beija a boca Você me deixa flutuar Eu quero Me faz mais um pouquinho Me leva pro seu ninho Eu quero é fazer amor Loucuras É assim nós dois na cama Eles não acende a chama Com o fogo desse amor Eu quero é fazer amor Quando me leva pro seu não Eu quero é fazer amor Eu quero é fazer amor Eu quero é impossível Ei, há muito tempo que eu estou a te esperar Sinto vontade de poder te apertar Sinto saudade dos momentos de nós dois Ei, não jogue fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar seu coração Sei que ele ainda bate forte por nós dois Volta amor, sei que ainda existem chances Pra recomeçar Um grande amor não pode assim logo se acabar Sei que você não me esqueceu Estava escrita em teu olhar Volta amor, não tenha medo, vem depressa Sai da solidão Porque eu preciso confortar meu pobre coração E que você não me esqueceu Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Magníficos Ei, há muito tempo que eu estou a te esperar Sinto vontade de poder te apertar Sinto saudade dos momentos de nós dois Ei, não jogue fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar seu coração Sei que ele ainda bate forte por nós dois Volta amor, volta amor Sei que ainda existem chances pra recomeçar Um grande amor não pode assim logo se acabar Sei que você não me esqueceu Volta amor, volta amor Não tenha medo, vem depressa Sai da solidão Porque eu preciso confortar meu pobre coração Sei que você não me esqueceu Só tá tentando me evitar 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 Me evitar, me evitar Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Depois de você Se quiser voltar Meu coração é todo seu Vamos recomeçar Quero você de novo Vem acariciar todo o meu corpo Vem matar a minha sede com seus beijos Debaixo dos lençóis A louca paixão pra nós Você é linda demais Te quero tanto Amor Eu preciso de você Na minha vida Você é linda demais Te quero tanto Amor E na bola de cristal Você vai voltar pra mim Eu te espero Magnífico Magnífico Se quiser voltar Se quiser voltar Meu coração é todo seu Vamos recomeçar Quero você de novo Vem acariciar todo o meu corpo Vem matar a minha sede com seus beijos Debaixo dos lençóis Debaixo dos lençóis Debaixo dos lençóis A louca paixão pra nós Você é linda da minha sede com seus beijos Vem na minha sede com seus beijos Vem na bola de cristal Você vai voltar pra mim Te espero Te espero Vem na minha sede com seus beijos Vem na minha sede com seus beijos Vem na minha sede com seus beijos O futuro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Toma jeito ou você pode me perder Tô falando com a voz do coração Coração em desespero é como um golpe de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado é como um barco em tempestade A qualquer momento pode não pragar Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo Reacender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama Jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Toma jeito ou você pode me perder Tô falando com a voz do coração Coração em desespero é como um golpe de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado é como um barco em tempestade A qualquer momento pode não pragar Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo Reacender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo Reacender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa chama Incendiar a nossa cama Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo É acender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Ainda há tempo pra nós dois Batendo comigo na palma, na mão A partir de agora você vai viver comigo uma loucura Mais dia, amor Segura Cadê o grito da galera, meu rei? Eu acordei pensando em você Você se foi, mas não consigo te esquecer Vai ser difícil eu aceitar a solidão Então esquece, faz de conta E foi tudo um ilusão Eu acordei pensando em você Você se foi, mas não consigo te esquecer Fazer difícil eu aceitar a solidão Então esquece, faz de conta E foi tudo um ilusão Quero ouvir, quero ouvir Se eu brinquei com meus sonhos Me dá o teu perdão Me dá uma chance Só assim que quero provar o meu amor Só assim vou poder te dizer E ainda amo você E que nada acabou Vou dormir e acordar com você Sem ter mais nada a temer Vivendo eu e você Uma loucura de amor Só assim vou poder te dizer E ainda amo você E que nada acabou Vou dormir e acordar com você Sem ter mais nada a temer Vivendo eu e você Uma loucura de amor De amor Demais Cadê o grito das sereias? Cadê o grito das sereias? Cadê o grito das sereias? É só alegria É só muita alegria Vamos mergulhar Mergulhar Aonde? Uma de paz e o sara Deixar o sol bater o rosto Ai que gosto me dá Mergulhar Aonde? Uma de paz e o sara No mar de paz e o sara Deixar o sol bater o rosto Ai que gosto me dá E as vengadas Partindo pra o mar Pra pescar Minha sereia Passei ó Minha sereia Passei ó Minha sereia Passei ó Mergulhar No azul piscina No mar de paz e o sara Deixar o sol bater o rosto Ai que gosto me dá Passei ó Mergulhar No azul piscina No mar de paz e o sara Deixar o sol bater o rosto Ai que gosto me dá E as vengadas Partindo pra o mar Pra pescar Minha sereia De onde? Passei ó Minha sereia Passei ó Minha sereia Passei ó É só alegria Minha sereia Partida Viva Esse jogo não é um a um Se meu time perder É encarnado branco e preto, é encarnado e branco É encarnado branco e preto, é encarnado e preto É encarnado branco e preto, é encarnado e branco É encarnado e preto, é encarnado e preto O meu clube tem time de primeira Sou a linha atacante e atilheira Linha média é tal qual uma barreira Sempre a cor corre bem na dianteira A defesa é segura e tem rojão E o goleiro é igual um paredão O jogo não é um a um Se não tem me perder a dor Esse jogo não pode ser um a um Se não tem me perder a dor O meu clube jogando eu aposto Jogar o empate é pra você Não jura a quem aparecer E o empate pra mim já é derrota Mas confio nos craques da pelota O meu clube só joga é pra vencer Esse jogo não é um a um Se não tem me perder a dor Mas esse jogo não é um a um Se não tem me perder a dor É encarnado branco e preto, é encarnado e preto É encarnado branco e preto, é encarnado e branco É encarnado branco e preto, é encarnado e preto É encarnado branco e preto, é encarnado 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 e preto, é encarn Esse jogo não é um a um, se meu time perder é o Zouzou. É encarnado branco e preto, é encarnado branco e preto. É encarnado branco e preto, é encarnado branco, é encarnado branco e preto. Naquele Brasil antigo, perdido no desengano, seu cabral chegou nadando e não pra algum pouco nada. Deu ordem a rapaziada, mandou barreiro, terreiro, me chama o pai do chiqueiro, que hoje eu quero forró. Toré, samba e catimbó, que eu já virei brasileiro. Foi gente de todo tipo, na festa de seu cabral. Português de Portugal, raciado no oriente, negão bebeu aguardente, caboclo foi na jureima. Seu cabral pediu o tema, danou-se a canta poesia, até conhecer o dia, numa viola pequena. No fim da festa e da patra, cabral não sentiu preguiça, mandou logo reza missa, pra ficar aliviado. Chamando o padre apressado, mandou conversar ligeiro, mudando a dele no terreiro. Com seu maracá na mão, jurando pelo autorão, que era crente verdadeiro. Pinsa bom! Pinsa bom! Pinsa! Mas na hora da verdade, quando passou a cachaça Seu cabral sentou na praça, caiu na reflexão Disse esta situação, sei que nunca mais resolvo Então falou para o povo, juro que me arrependi O Brasil que descobri, queria cobrir de novo Blink-Sapom Nasci com uma sina de cigarra Aonde eu chegar, tem farra Nasci com uma sina de cigarra Aonde eu chegar, tem farra Brê-lê-lê, nasci pra cantar, eu cantarei Brê-lê-lê, nasci pra cantar, eu cantarei Vive o pedreiro do plumo, a velha do sumo, o pescador do anzol O campeão da taça, o camelo da praça e eu canto o forró Brê-lê-lê-lê, nasci pra cantar, eu cantarei Brê-lê-lê, nasci pra cantar, eu cantarei Nasci com uma sina de cigarra, aonde eu chegar, tem farra Brê-lê-lê, nasci pra cantar, eu cantarei Brê-lê-lê, nasci pra cantar, eu cantarei Vive o pedreiro do plumo, a velha do sumo, o pescador do anzol O campeão da taça, o camelo da praça e eu canto o forró O campeão da taça, o camelo da praça e eu canto o forró Brê-lê-lê-lê, nasci pra cantar, eu cantarei Brê-lê-lê, nasci pra cantar, eu cantarei É que eu nasci com a sina de cigarra, aonde eu chegar tem farra Nasci com a sina de cigarra, aonde eu chegar tem farra Rê, 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 eu nasci pra cantar e eu cantarei Rê, 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 eu nasci pra cantar e eu cantarei Vive o pedreiro do plumo, a beira do sumo, o cascador do anzol O campeão da taça, o camelo da paz e eu canto farra O campeão da taça, o camelo da taça e eu canto farra Rê, rê, nasci pra cantar e eu cantarei Rê, 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 nasci pra cantar e eu cantarei Rê, 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 nasci pra cantar e eu cantarei Rê, 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 eu nasci pra cantar e eu cantarei Eu nasci pra cantar e eu cantarei Eu nasci pra cantar e eu cantarei Eu vou mostrar pra vocês como se dança baião E quem quiser aprender, é favor prestar atenção Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião Eu já dancei, balancei, chamei o samba xerem Mas o baião tem um que que outras danças não tem E quem quiser só dizer, pois eu com satisfação Vou dançar cantando baião Eu vou mostrar pra vocês como se dança baião E quem quiser aprender, é favor prestar atenção Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião Eu já dancei no Pará, toquei sanfona em Belém Cantei lá no Ceará, e sei o que me convém E quem quiser só dizer, pois eu com satisfação Vou dançar cantando baião Baião, é que baião Baião, é que baião Baião, é que baião Quero ver tu remexendo Eu quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo Quero ver tu remexendo Raspulento Eu quero ver tu remexendo Eu quero ver tu remexendo Raspulento Da sanfona até o sol raiar Eu quero ver tu remexendo Raspulento Da sanfona até o sol raiar Esse teu fungado quente Tem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente Faz o velho ficar moço E o coração de repente Bota o sangue em algo grosso A emma gemeu no tronco do jurema A emma gemeu no tronco do jurema É, foi um sinal bem triste Morena fiquei a imaginar Será que é nosso amor Morena que vai se acabar Você bem sabe que a emma Quando canta Traz no meio do seu canto Um bocado de azar Eu tenho medo, morena Eu tenho medo É muito cedo, meu benzinho Pra esse amor se acabar Vem, morena Vem, vem, vem Me beijar Me beijar Dá um beijo Dá um beijo Pra esse medo Se acabar Vem, morena Vem, vem, vem Me beijar Me beijar Dá um beijo Dá um beijo Pra esse medo Se acabar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Me beijar Dá um beijo Dá um beijo Pra esse medo Se acabar Vem, vem, vem Vem, vem Me beijar Me beijar Dá um beijo Dá um beijo Pra esse medo Pra esse medo Se acabar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Você bem sabe que a imã Quando canta traz no meio do seu canto Um bocado de azar Eu tenho medo, morena Eu tenho medo É muito cedo, meu benzinho Vem, vem, vem Vem, vem Dá um beijo Pra esse medo Se acabar Vem, vem, vem Vem, vem Me beijar Me beijar Dá um beijo Dá um beijo Pra esse medo Se acabar Vem, morena Vem, vem, vem Me beijar Me beijar Dá um beijo Dá um beijo Pra esse medo Se acabar Vem, morena Vem, vem, vem Me beijar Me beijar Dá um beijo Esse medo se acabar, vem, 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 me beijar Talvez esse medo se acabar, vem, 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 morena Me beijar Meu passarinho foi embora, bateu asas e voou E eu já estou contando as horas de rever o meu amor Meu passarinho foi embora, bateu asas e voou E eu já estou contando as horas de rever o meu amor Faz tanto tempo e hoje lembrei de você Sem dor no peito relembrei o que passou Na grama fina nos molhamos de sereno E como cobra no veneno misturamos nosso amor Eu viajei por muito tempo morena Como o rio viajou Carregando essa tristeza morena Navegando em minha dor Mas o tempo foi passando Você nunca mais voltou E hoje a volta das lembranças Me feriu e me feriu e magoou Me feriu e magoou Me feriu e magoou Meu passarinho foi embora, bateu asas e voou Já estou contando as horas de rever o meu amor Meu passarinho foi embora, bateu asas e voou Já estou contando as horas de rever o meu amor Faz tanto tempo e hoje lembrei de você Sem dor no peito relembrei o que passou Na grama fina nos molhamos de sereno E como cobra no veneno misturamos nosso amor Faz tanto tempo eu só escuto em meu caminho Na voz do vento eu cantar no meu quintal E sei que o tempo foge do ressentimento Pois o amor no pensamento é quase sobrenatural É, eu viajei por muito tempo morena Como o rio viajou Carregando essa tristeza morena Navegando em minha dor Mas o tempo foi passando Você nunca mais voltou E hoje a volta das lembranças Me feriu e magoou Me feriu e magoou Me feriu e magoou Meu passarinho foi embora Bateu asas e voou Já estou contando as horas de rever o meu amor Meu passarinho foi embora Bateu asas e voou Já estou contando as horas de rever o meu amor Bateu asas e voou Já estou contando as horas de rever o meu amor Eu quero ver Eu armo a rede pra lhe dar um taponé Dou banho de cheiro, dou toalha e sabonete E quero ouvir você dizer que bem me quer Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim No seu cabelo faço um lindo penteado Depois um beijo nos seus lábios de carminho Faço um carinho no seu corpo de pecado E quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim De manhã cedo eu boto você no colo O dia inteiro seja o que Deus quiser A noite toda tenho pra lhe dar amor E quero ouvir você dizer que bem me quer Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Esfriar água pra matar a sua sede Eu armo a rede pra lhe dar um braço, né? Dou banho de cheiro, dou toalha e sabonete E quero ouvir você dizer que bem me quer Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim No teu cabelo faço um lindo penteado Depois um beijo nos seus lábios de carminho Faço um carinho no seu corpo de pecado E quero ouvir você dizer que eu sou ruim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim